Música Amados filhos e filhas, nós vamos agora para o quarto dia da novena perpétua das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico. Faço a pergunta, qual a sua intenção neste quarto dia? Diga agora ao Senhor, e convido a partilhar conosco através do 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Vamos juntos fazer a novena do quarto dia da novena perpétua. Música Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, O Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas, eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Música Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade, eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, Deus nos cerca de carinho e proteção. Por isso, há muitos que já estão louvando o Senhor, que ligam e contam o seu testemunho. Vamos ouvir este. Eu me chamo Arlete, moro em Bitúva já há uns 40 anos, e eu estava ouvindo a novena, e o padre Reginaldo falou, ei, você aí, que está de brusa, verde, musgo, procure o médico. E eu estava sentindo ardência na mama. E eu não ia atrás, né? Se não fosse ele falar para mim, procurar o médico, acho que eu não estaria aqui hoje. Foi graças a ele, a intercessão dele junto a Deus, que hoje eu estou aqui. Estou em tratamento, mas estou me sentindo bem. E agradeço muito dele ter, através de Deus, me orientado a procurar um recurso. Tem gente que diz assim, ah, duvida muito quando ele fala, né, que, ah, você assim que está com essa roupa, você que é isso, duvida, né? Então que não duvide, que ele é a intercessão de Deus na nossa vida. E se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso, quer atingir todos os lugares como mandou o nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então veja este material. Sem precisar largar o controle da TV, o Juscelino está ajudando 10 mil crianças por mês. Sem abrir mão de sua comida favorita, o Matheus atende 172 mil idosos em todo o Brasil. Nem parece. Mas a Alice agora mesmo está auxiliando 30 entidades que atendem milhares de carentes por mês. Sem descuidar do orçamento, a Jacimara apoia 15 mil famílias em risco social com roupas, alimentação, acolhida, assistência psicológica e jurídica. E, sem precisar sair de casa, ainda colaboram com a Maternidade Mater Day, que dá atendimento especializado a gestantes de alto risco. Obrigado, grande família dos associados da Evangelizar. São vocês que, às vezes sem perceber, sustentam obras de caridade que melhoram a vida de milhares de necessitados. Associe-se, faça a diferença. E eu os convido agora a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, que o seu poder age em toda parte, tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça Seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus, divulgue a devoção das santas chagas, torne-se mensageiro, mensageira das capelinhas e todos os dias nós estamos aqui, sem parar, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Eu espero você amanhã para o quinto dia da novena.